Quem tem a imagem eternizada na cabeça da Leiron Mister, como a Blair Waldorf de Gossip Girl, esbanjando riqueza e glamour pra todos os lados, nem deve imaginar como a história da atriz não poderia estar mais distante disso. A Leiron teve a cara de deboche mais famosa do mundo ao estrelar a série Teen Gossip Girl, que foi ao ar entre 2007 e 2012 pela CW. Mas pra te contar o que você nunca soube sobre atriz, a gente vai precisar voltar bastante no tempo pra 1985, um ano antes da Leiron Mister nascer, ano em que os seus pais foram presos nos Estados Unidos, acusados de tráfico de drogas. Sim, a história já começa tensa, e eu espero que isso tenha chamado a sua atenção. Eu vou te contar como a Leiron Mister teve uma infância incrivelmente difícil, passou por anos de estrelato em uma das séries mais comentadas da internet, teve até um período como diva pop da música e o que ela tem feito hoje na carreira. Tá interessado nessa história? Então senta aí, vem comigo, esse é o Fefoverso, o meu mundinho, onde a gente fala sobre Hollywood, celebridades, filmes, séries, divas da música, da TV, do cinema, muita coisa! Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve pra não perder nada. Lembrando que esse canal tá começando agora, então seu apoio é muito válido, deixa o like, comenta pra ajudar no engajamento, tudo isso já significa muito pra mim, tá bom? Agora sim eu vou te contar a história incrível, surpreendente e muito difícil da Leiron Mister. Como eu disse, em 1985, os seus pais foram presos acusados de levar drogas da Jamaica para os Estados Unidos. E essa acusação não passou nem perto de ser uma coisa simples ou pequena, já que esse caso se estendia até pra outros parentes da Leiron, incluindo a sua tia por parte de mãe, que foi a primeira mulher a aparecer na lista de 15 criminosos mais procurados dos Estados Unidos. A questão é que quando a mãe da Leiron foi pra de trás das grades começar a cumprir a sua pena de 10 anos, ela descobriu que tava grávida. Nove meses depois, a Leiron Mister nascia em abril de 86. A mãe da Leiron acabou não cumprindo os 10 anos da sentença, e menos de dois anos depois, ela já tinha sido liberada e já estava reunida com a filha, pra começar do zero e dessa vez sem problemas com a justiça. E aqui, ela nem imaginava que 20 anos depois, ela voltaria a ter problemas com a justiça, e dessa vez com a própria filha. Segura essa informação que a gente vai voltar aqui mais tarde. E a infância da Leiron foi bem difícil mesmo. Além da família dela ser muito humilde, tinha toda essa questão do passado dos pais e uma série de problemas financeiros que derivavam disso. A Leiron contou depois em entrevista que crianças da idade dela falavam coisas do tipo Ai, fulano brigou comigo na escola. E que ela nem se permitia falar ou sentir coisas assim, porque ela tava muito ocupada pensando como que os pais iam pagar o gás, o mercado, como que ela ia sobreviver, como que eles iam colocar comida na mesa. Esses eram os problemas da Leiron. Então, ela se privou de ter uma infância normal, porque ela estava preocupada com a dinâmica da própria casa. Ela contou, inclusive, que uma das lembranças mais recorrentes que ela tem da infância é de ir ao mercado fazer compra com a sua mãe. E aí, na hora de passar os produtos pelo caixa, a mãe dela ia deixando vários itens ali, porque o dinheiro não dava pra pagar tudo que elas tinham colocado no carrinho. Então, realmente, quando a gente vê onde a Leiron Mister tá hoje, e tudo que ela conquistou depois de ter passado por essa infância tão difícil, é uma história de superação impressionante. E eu acho que também mostra como a vida pode mudar, né? Eu acho que esse é um ensinamento legal pra gente deixar aqui, e é uma coisa que, inclusive, a Leiron trouxe bastante em entrevistas ali no começo da carreira, dizendo que tudo isso ensinou a ela a não olhar com julgamento pra história ou pro passado das outras pessoas, pra ter um olhar muito mais empático por essas pessoas que talvez cometeram erros lá atrás, ou também pros próprios pais, né? Muitas vezes a gente julga nossos pais por decisão A, decisão B. E pela história a gente vê que as pessoas podem crescer de novo, né? Não é porque você fez um erro lá no passado que você precisa ser definido por isso. Você sempre pode melhorar, aprender e buscar o melhor. E essa é uma lição interessante pra gente pegar dessa história. A Leiron começou a trabalhar desde muito nova, tipo, menos de 10 anos de idade. O que pode ser meio que um red flag, né? Um sinal vermelho, um alerta vermelho. Porque a gente sabe que isso surgiu também da necessidade da família encontrar mais uma fonte de renda, né? Então, não é como se ela tivesse toda a liberdade, toda a paz do mundo pra seguir os seus sonhos na infância. Ela tava trabalhando realmente porque ela precisava ajudar em casa de algum jeito. E isso começou depois que a família notou que, um, ela era uma criança muito linda, e dois, ela tinha muita facilidade na frente das câmeras. E foi aí que todo mundo entendeu que eles precisavam investir nessa menina. Aos 11 anos, a Leiron se mudou com a sua família pra Nova York, pra tentar essa carreira de modelo, e começou a frequentar uma escola especializada pra crianças que querem trabalhar com artes. Não demorou muito pra Leiron conseguir os seus primeiros papéis em comerciais, spots de TV, ela foi contratada como modelo, e começou a fazer aparição em um monte de série de TV, ali no começo dos anos 2000. Até que o ano 2007 chegou, e o produtor Josh Schwartz tinha acabado de encerrar o hit show The O.C., e estava pronto pra dar início a sua nova adaptação pra TV, Gossip Girl. E aí, a Little Mister foi jogada ao estrelato, ao interpretar a icônica Blair Waldorf. Gente, a Blair dominou os anos 2010, tipo, só quem viveu lembra. Pra quem usava MSN, tinha gif das caras dela em todo o grupo, em toda a conversa. Pra quem usava Orkut, tinha fake da Blair por todos os lados. Tipo, se criou um grande movimento, não só em cima da Blair, mas em cima de Gossip Girl também. Foi um momento cultural ali. Pro bem e pro mal, né? Porque assim, muita coisa saiu da série, tipo essa questão da moda, né? Da cultura, mas também do lado negativo, né? Muita gente começou a criar as próprias Gossip Girls das suas escolas, onde elas faziam uma expose dos alunos. Tipo, isso foi uma coisa que saiu meio pela culatra. Enfim, foi meio caótico, foi. Mas fez parte de uma febre teen. E apesar de um rumor ou outro sobre namoro, sobre alguma briga nos bastidores, e enfim, tudo que a mídia tentava fazer pra jogar o elenco de Gossip Girl um contra o outro, num total, a Leiro conseguiu se sobressair muito bem na frente de todos. Inclusive, teve até um esforço de alguns titãs da indústria que tentaram transformar a Leiro numa nova diva pop da música. Sabia disso? Em 2009, ali no auge de Gossip Girl, a Leiro Mister assinou seu contrato com a Republic Records pra lançar o primeiro álbum de estúdio. A Leiro já tinha aparecido no hit Good Girls Go Bad, do Cobre Starship, que até hoje tá na minha lista de melhores músicas do mundo. E depois disso, ela começou a lançar os seus primeiros singles de trabalho nas rádios. Só que, essas primeiras tentativas, incluindo seu primeiro single de trabalho, que foi Somebody To Love, apesar de serem músicas incríveis, não chegaram nem perto de ter a repercussão que Good Girls Go Bad tinha tido. E o primeiro álbum da Leiro, que tava previsto pra 2009, foi jogado pra 2010, e aí chegou em 2010, e o projeto nunca veio, e a gente entendeu que o álbum tinha sido engavetado e não ia ver a luz do dia. Algumas pessoas culpam o baixo retorno dos primeiros singles, que tentavam pintar a Leiro como essa It Girl malvada, sensual, que bebia muito da fonte, da Blair Waldorf, e não tanto assim, da própria Leiro Mister. Tanto é que, quando seu primeiro álbum foi lançado, só em 2014, e com uma produção independente, a gente viu que o som que a Leiro queria fazer, era bem distante do que deram pra ela em 2009. Fan fact dessa era musical dela, tem uma demo descartada, desse projeto de 2009, que virou música do Spica, que é um grupo de K-pop. E assim, pra quem não sabe, eu sou K-poper, e eu tenho um segundo canal aqui, onde eu falo sobre K-pop no YouTube, então pra mim, esse momento, os dois universos colidiram. Aqui o Fefoverso realmente explodiu. Lembra que eu falei no começo do vídeo, que mais de 20 anos depois, da prisão dos pais, a mãe dela voltaria a ter problema na justiça, e dessa vez, seria com a própria filha, com a própria Leiro Mister? Pois é, em 2011, filha e mãe, estavam se processando na justiça, colocando um choque num relacionamento que até então era visto com bons olhos. A Leiron tinha dito várias vezes no começo da carreira que amava muito a mãe, que tinha aprendido a olhar com empatia pra ela, e de repente, em 2011, processo. Pra você entender o que levou a isso, a Leiron Mister tem um irmão mais novo, o Lex, que tem uma série de problemas de saúde. A Leiron ajudava a mãe com uma quantia mensal, em dinheiro, pra bancar os tratamentos do Lex, os remédios, enfim, a Leiron era ali a principal provedora do irmão mais novo. E em 2011, ela processou a mãe porque ela descobriu que a mãe estava usando esse dinheiro que era pra bancar o irmão pra fazer cirurgia plástica, pra colocar Botox, pra fazer Mega Hair no cabelo. Enfim, a mãe dela estava usando o dinheiro que era pra saúde do próprio filho pra custear os seus procedimentos estéticos. A mãe, por outro lado, processou a Leiron de volta pedindo por 3 milhões de dólares e alegando que elas tinham estabelecido lá no começo um contrato de que a Leiron ajudaria com 10 mil dólares por mês, só que a Leiron só estava ajudando com 7 mil e 500 dólares. Então, a Leiron não estava cumprindo um contrato que elas tinham estabelecido ali no começo da carreira da Leiron de que ela ajudaria com 10K e estava ajudando só com 7.5. E a mãe colocou no processo ainda que a filha teria agredido ela durante uma discussão. Só pra resumir, pra você entender. A mãe estava processando a filha pedindo 3 milhões de dólares alegando que a filha tinha prometido 10 mil e estava dando só 7.5 e dizendo que a filha tinha batido nela. Tipo assim, tenso, né? Caótico quando você viu uma mãe processando o filho dizendo isso, ainda mais sendo gente famosa. Enfim, a justiça deu o caso pra Leiron, porque a mãe não conseguiu provar a existência de nenhum contrato que justificasse a Leiron dar mais dinheiro e também porque a quantia que ela já dava 7.500 já era o suficiente pra manter o irmão. Desde que a mãe não desviasse nada desse dinheiro, né? Nessa época, alguns insiders contaram ao Daily Mail inclusive que a Leiron tava pronta pra entrar na justiça pra pedir a custódia total do seu irmão mais novo pra ter certeza de que ele seria bem cuidado. E na época aqui ela tinha tipo 25 anos. Imagina você ter 25 anos e você já precisar pedir pela guarda do seu irmão mais novo pela custódia dele porque a sua mãe não está fazendo um trabalho direito. Enfim, depois desse caso polêmico e também do fim de Gossip Girl em 2012, a Leiron assumiu alguns projetos em filmes e séries que acabaram não tendo a vida longa que Gossip Girl teve. Além de ter focado também na sua família com o seu marido Adam Brody que também é ator e com seus dois filhos. Depois da pandemia a Leiron voltou a atuar em filmes com O Mistério naquele fim de semana na Netflix e esse ano ela estrela River Wild ao lado do marido Adam Brody. E nos últimos anos ela fez a série Single Parents também que parece um delírio coletivo porque eu nunca consigo achar essa série para assistir. Agora vem o plot. A Leiron Mister disse em entrevista a Cosmopolitan que está trabalhando em novas músicas e preparando um novo álbum. Ela disse inclusive que o material já estava pronto desde antes da pandemia mas enfim aí aconteceu tudo que aconteceu e que agora ela estava retomando esse projeto e que ela pretende sim voltar a lançar música. Vamos ver se esse vai ser parecido com o som do primeiro álbum ou se ela vai resgatar as origens e fazer alguma coisa mais pop dançante como era lá em 2009. Vamos esperar para ver essas novas produções. Já que essa entrevista foi de 2022 e até agora a gente não teve um álbum novo então a Leiron está demorando um pouquinho traga logo esse álbum para a gente. E só para a gente atualizar a nossa linha do tempo nessa semana a Leiron apareceu belíssima durante a Fashion Week de Milão. Então a diva está retomando seu lugar no holofote está fazendo os filmes está anunciando música nova está indo nos eventos de moda é isso que a gente gosta. Eu confesso que eu estou curioso para ver o que o futuro reserva para a Leiron Mister que é alguém que eu acompanho há tanto tempo sabe desde o começo de Gossip Girl que eu fui assistir todos os filmes questionáveis que ela fez depois fui. Mas enfim que doideira né quem diria olhando para ela olhando para o papel que eternizou ela na TV ou enfim para esse status de mídia e glamour que as celebridades normalmente tem quem diria que teria toda essa história no passado né essa questão dos problemas com os pais da dificuldade financeira na infância tudo que ela precisou fazer as batalhas que ela precisou comprar para conseguir se manter trabalhando nessa indústria e ela se mantém melhor que nunca e com uma família linda e tipo super estabilizada sabe tipo ela é alguém que conseguiu realmente florescer em meio ao caos e essa é a história da Leiron Mister então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo esse foi o Fefo Verso foi um prazer receber você aqui no meu mundinho deixa o like manda esse vídeo para um amigo comenta o que você achou dessa história e a gente se vê no meu próximo vídeo belezinha bye bye belezinha